Música Sou Luiz Gustavo da LGDV, estou aqui com o Speed Brasília Estamos fazendo aqui esse full PPF, essa Porsche Carreira S992 Já fizemos a parte frontal, agora vamos partir para a parte traseira do carro Em seguida vamos trabalhar essa Porsche 911 Turbo, também full PPF Esse carro ainda vai entrar em preparação, o carro hoje é exclusivo E aí vamos fazer um tratamento primeiro de pintura e depois vamos tratar de aplicar o full PPF Um pouquinho mais, a gente fez a desmontagem das peças com a autorização do cliente Justamente porque estava muito sujo, é o risco de hidromaterial Esse cisco, essa terra que está por dentro Então a gente fez um trabalho completo de limpeza para deixar ele limpo antes da aplicação Então agora a gente está preparando essa parte traseira para iniciarmos aí todo o trabalho Então agora a gente tem que fazer um trabalho completo de limpeza para deixar ele limpo antes da parte traseira do carro E aí vamos fazer uma parte traseira para deixar ele limpo antes da parte traseira do carro